Foi a primeira vista Um dia de sol com um final feliz Eu já sabia tudo de você Bem mesmo antes de nascer Está visível na minha mão Eu ia ter tudo o que eu quisesse ter O tempo não espera quando nada rola Confesso que cheguei a duvidar da sorte Bateu na hora, o vento mudou Ganhando a bateria, comprei um carro forte Estou nos braços da vela pequena Está tudo bem, ganhei sorte no amor Eita Bom E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.